E aí, seus tem a chave mestra do banco, suave moleque. Meu nome é Guilherme, 13 modafucka, e vai começar um react boladão, trazendo aí Igão, chave do cofre, participação do Kian, videoclipe oficial. Vamos ver como é que vai estar essa pancada aí, agora. Deixando alto para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Nagali, he said it to matters, mano. É o beat do Nagali já, filho, já começou aí. Caralho, é o Kevin, mano, que fita. Lucas Z3, da família. Cresço escutando que jacaré que dorme, vira a bolsa de madame. De um tempo pra cá, madame, vê, esconde a bolsa, porque o jacaré sou eu. O papel, caneta e o microfone, e nas ideias, honro a pele, honro o gueto e honros. Veio sobrevivendo no país da pronta, representando a visão dos crimes. Peguei o 71 que vivia de golpe, no 57 na vida bandido. E avisa seu pai que o filho da empregada, hoje vai estar na mesa da família. E que pela pegada e pelo momento, sua filha quer cinta quase todo dia. E pra coroa, madame que esconde a bolsa quando viu o neguinho sem kit. Ele voltou com o kit, mas pesado, e na mesa dos brancos, sua presença VIP. Seu pai não entende o que nós transmite, quero agradecer pelo convite. Tô na sua casa, na primeira vez, da última vez ela moça suíte. Igual uma bonita, tá de parabéns. Aí, sogrão, você tem um bom gosto. Na ida de cima eu tirei uma onda, com sua filha sentando gostoso. Desculpa ser delicado, mas eu não sou criminoso. Fica tranquilo, se fiel, netinho vai andar nos kit até o pescoço. Tornei minha vida rica, o que é difícil não é simplificar. No passageiro da nave, sua filha. No banco de trás, uma bolsa com tanta grana, que até meu irmão não acredita. Menino novo e um corre dobrado, hoje levando vida de artista. Não é um sonho, mas eu queria que fosse. Quando eu lembro de uma cita, eu indo trampar no Mac. Que minha coroa diarista era a maior felicidade. Se a nossa folga batia, separa a roda aluguel. Dividindo da marmita, eu me tornei a chave do cofre que vocês têm. Revira a volta, filha do bacana, hoje quer me mamar. Tá indo me ver e fingindo que vai trombar. Amiga, onze horas da noite, no portão da quebrada ela grita. Meu fundo bem alto, dizendo que eu ainda me queria. Desculpa ser delicado, mas eu não sou criminoso. Fica tranquilo, se fiel, netinho, vai andar nos kit até o pescoço. Desculpa ser delicado, mas eu não sou criminoso. Fica tranquilo, se fiel, netinho, vai andar nos kit até o pescoço. Chave, mano, cê é louco, o Kian. Tô mandando várias, o Igão também, lembrando dos tempos aí do McDonald's. É, fi, vai segurando. Caralho, chave, hein, mano? Tá, porra. E só mandando as ideias, mano, cabulosa, filho. Kian falando, irmão, tô aqui, ó, pum, já vim aqui na sua casa. Pá, sua filha me mostrou a suíte ali de cima. As ideias, mano, como se estivesse falando com o sogro, tá ligado, mano? Muito chave, irmão, cê é louco. Cabuloso demais aí, mais um som do Igão, que vem se consolidando aí na cena também, mano. Lançando várias. Lançou aquela com WC também, mano, na onda do Jim lá, que também ficou muito, muito foda, irmão. Cê é louco. Parabéns aí, Igão, parabéns aí, Kian. Sou fã muito do Kian, cê é louco. O Igão tá chegando muito brabo aí também. E o movimento é esse. Firmeza, rapaziada. Videoclipão bolado aí por Lucas Z3, certo? Da família aí. Eu sempre falo isso aqui, porque o moleque é muito brabo, mano. Ele que faz todos os vídeos do Kian aí, tá ligado? A maioria dos videoclipes aí do Kian, tipo, 99,9% aí é do Lucas Z3, certo, mano? E esse clipe aqui ficou foda também, aquele banquete ali. Cada um em uma ponta, tipo, trocando ideia ali, mano. E desfrutando do melhor e da fartura. É tipo isso também, mano. Cabulosíssimo. Certo, meu irmão? Tamo junto daquele jeito lá, rapaziada. E esse instrumental aí também do Nagale, é isso? Tava lá no começo, né? Nagale, Resetters to Matters, Buga e Toledo. Também o Buga e o Toledo participaram aí. Firmeza, mano? Instrumentalzão, mixagem, bala daquele jeito. Certo, meu irmão? E é isso, mano? Fica esse convite bolado aí pra você ir dar aquele confere lá. Igão, chave do cofre, mano. Estreou já faz, vixe, 15 dias aí. Mas não pega nada, não está reagindo aqui agora. Porque amontou todos os vídeos aí. Fiquei doente essa semana, não consegui gravar muito. Mas estou gravando agora, inclusive de janela aberta aqui, ouvindo o barulho da rua. Porque o bagulho é esse mesmo. Certo, meu irmão? Tamo junto e vamos pra cima. Se você curtiu esse react aí, irmão, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí. Que o movimento, ele acontece, meu filho. E vamos pra cima. Que em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises. Daquele jeitão, moleque doido. É nóis. Edifier, apaixonados por som.